Os primeiros movimentos da 54ª Legislatura do Congresso Brasileiro apontam para o surgimento de um novo tempo em Brasília. Empossados em 1º de fevereiro de 2011, os novos mandatos oxigenam o poder legislativo com o ânimo dos que renovam as esperanças por um parlamento mais atuante e comprometido com o desenvolvimento brasileiro. Entre os nomes da vanguarda deste movimento de transformação, destacam-se os novos nomes do cenário político da capital federal. Eu vim aqui para trabalhar, vim aqui para servir. Eu quero servir as pessoas que me elegeram e esse país nosso tão sofreroso. A minha bandeira vai ser o social e o esporte. Essa importância é muito grande porque o esporte mudou a minha vida, mudou a vida de muitos aqui. Fazer um bom mandato, estar participando das comissões, observar realmente o que está acontecendo no dia a dia, para a gente interagir com os outros deputados. Se realmente todos que vieram aqui, tem um propósito de lutar por um Brasil melhor, em uma sociedade mais digna e ter essa consciência até os 4 anos, a gente vai fazer um Brasil melhor.